Aí galera, o homem apreciando as plantas aí, ó E aí, Jordão, vai ser pesado? Esse aí vai ser difícil Com chuva? Vê a pegada do tamanho das plantas aí Aí, ó, só pra ter uma noção Show! Até a menor é mais alta que nós, pô Bora pra retirada, é isso aí Fala a ideia de corte, hein, Jordão? Agora tem dois troncos aqui, ó Pensar em cortar ela por aqui assim Já vai ganhar um movimento E cortar ela por aqui, então Show! Vai ficar massa? Essa ponta aí Não podemos botar a câmera no chuva Mas a outra ponta ali já tá tirada Já tá ali também Ó, tá aqui eu e o Jordão Já tamo definindo alguns cortes legais, hein Ó, já foi definido o corte Já foi definido esse corte aqui, ó Pra levar pra lá Já tem corte mais em cima E a gente vai trabalhar aí Tá aí, galera? Vou explicar um pouco de como que tá as raízes da planta aqui Olha aí Aqui Meio na frente dela, hein? Meio na frente dela, hein? Um pouquinho Essa aqui? Uhum Ver se eu consigo pegar a frente dela Ó, já tem os cortes Já tem os cortes aqui, ó Esse corte aqui, ó Esse outro corte E os cortes super jogadores A planta é gigante Gigantesca Nós vamos trabalhar nesse corte dessas raízes Que acabou se arrebentando aqui Quando a gente usou lá Então a gente precisa cortar E melhorar essa parte aqui das raízes Aqui também, ó Vocês podem ver Tem várias partes danificadas A gente vai vir até aqui atrás E fazer o corte ali Mesma coisa nessas raízes aqui A gente vai melhorando Essa parte do corte das raízes Ó, vou mostrar pra vocês aí As raízes todas seladinhas já, ó Tudo com pasta cicatrizante O jardel já tá no preparo aqui, ó Substratozinho Pedrisco, caqueira E casca de arroz carbonizado Aqui tá outra já Selada também Olha as raízes aqui, ó Tudo que foi cortado tá selado Desse lado aqui, se vocês verem também Tudo seladinha Selamos toda a planta Tudo a gente usou a pastinha cicatrizante aí Em todos os cortes das plantas aqui Tchau 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 Tchau